Boa sexta-feira a todos vocês Que seja uma sexta-feira iluminada, próspera e eterna Mas não se esqueçam que hoje é dia, hein? Os remixes, os novos remixes de Tia Suzy Porque quem não for lá, meu amor Bode velho e farofa na cara de vocês, hein? Então corre lá, bobinhas Já estão na gira Bom vener dia a tutti Um bate o próximo, maravilhoso e eterno E nessa sextão de julho Estreiam os três novos remixes de Não se dorme na Europa Feito com Tia Suzy Eterna maravilhosa Não se dorme na Europa